A gente vê, a gente ouve, a gente quer Mas será que a gente sabe como é? Nós estamos imaginando que a maior parte das famílias seja formada apenas de uma maneira. Todas as minhas relações monogâmicas foram relações monogâmicas que ou eu traí ou outra pessoa me traí. Não é estranho o fato do meu pai namorar com uma transexual. O estranho é meu pai namorar com ele e morar na mesma casa que a minha mãe. Aí ele chegou e falou assim, quer dizer que minha mãe é irmã de meu pai? Quem vê de longe pode não gostar, não entender e até censurar.